Não confunda em, remicidade, pop na batida, na base e na voz Canta o som da favela, o som da favela Deitada na cama, de quatro pelada, olhando pra mim com cara de safada No quarto escuro ela fez a posição, falou que gosta com carinho, contada sem perdão O bonde te arrebenta, bonde tu sem coração, jantra, jantra na tua xereça, vou que bota com pressão Vou fazendo a posição, pode vir me penetrar, vou fazendo a posição, pode vir me penetrar Soca, soca, bota, soca, bota devagar, soca, bota, soca, bota devagar Bota rajada, na xereca, mais o cano, sem parar, bota rajada Na xereca, mais o cano, sem parar, bota rajada Na xereca, na xereca, na xereca, na xereca, sem parar, bota rajada Na xereca, na xereca, na xereca, na xereca, na xereca Ô DJ Bob, cê só tá lançando pra entrada, hein cachorro Deita, deitada na cama, de quatro pelada, olhando pra mim com cara de safada No quarto escuro ela fez a posição, falou que gosta com carinho, contada sem perdão O bonde te arrebenta, bondido sem coração Mas já tá na xereca, vou te botar com pressão Vou fazendo a posição, pode vir me penetrar, vou fazendo a posição, pode vir me penetrar Soca, soca, bota, soca, bota devagar, soca, bota devagar Sem parar, bota rajada, na xereca, basicano Sem parar, bota rajada, 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 na xereca, na xereca, na xereca Na xereca, na xereca Se parava, na xereca Na xereca, na xereca Na xereca, na xereca No canal, no som da favela No som da favela